Olá pessoal, estou aqui mais uma vez, cheguei no topo da serra já, né? Estamos aqui, paramos aqui para fazer um lanche Eu já fiz a minha parte, já acabei de destruir a metade da comida que tinha ali na bolsa já E o meu amigo está ali, mastigando ainda Com ele lá Dá um joia aí, irmão Valeu aí, está comigo aí Parceiro de trilha aí Está ali a garfa de café, laranja, batata, pão Amendoim cozinhado, né? O nordestino gosta de comer amendoim, que é para dar força nas pernas E desenteria, gente A água está ali também E eu vou aqui, gente, focar aqui numa menina que eu vi aqui Vou mostrar para vocês Aqui tem bastante barba de velho Aqui pendurada Ele falou que tinha bastante da vez que ele veio, logo no início do inverno Mas aí a chuva, choveu muito, pesou, caiu As bichinhas morreram quase tudo ali por baixo ali Mas tem muito aqui nessa parte baixa aqui Já tem muito a se recuperando Eu vou até aqui para mostrar para vocês Eu passei aqui e vi uma coisa aqui e queria registrar para vocês Aqui tem trilância Deixa eu dar uma carreirinha até aqui para ver Ver se eu consigo focar direito para vocês Aqui tem bastante trilância Tem bastante, tem aqui, tem aqui Tem ali na árvore, tem muito ali na árvore Ceboleta aqui para o chão Uma área que gosta de ter bastante ceboleta Gente, eu vou tentar chegar até aqui Entrar aqui Aqui é o varedo Estradinho que o pessoal passa Vou tentar entrar aqui nessa balada no mato Para ver se eu consigo focar para vocês aqui Que é a belezura que eu vi, gente Aqui Ele já tinha visto Da outra vez E trouxe eu até aqui para Registrar para vocês É uma encicla, gente Olha Vou ver se eu tento focar ela para vocês ali Puxar o zoom Ela está lá nessa Essa barriguda É uma barriguda Está vendo que a torceira dela é bem imensa Ela tem uma cinta fina ali E lá na frente forma uma barriga Grossa, né Está afinando lá para cima E lá em cima está lá Olha ela lá, gente Por trás daquele cipó Olha ela lá É uma encicla Né Está ali Coisa maravilhosa, né Só isso aí vale a pena a gente As nossas votas que a gente dá, gente Vale a pena as nossas votas que a gente dá Deixa eu entrar aqui no pé da árvore Ver se tem alguma coisa por aqui mais Aqui tem bastante bromelhazinha Um que até reste Aqui tem Os bebês citopódio aqui, gente Bebês citopódio Bebezinho Olha lá Ali tem mais Aqui tem mais citopódio Tudo bebezinho, gente Maravilha, né Tudo bebezinho Na certa deve ter vindo Da alguma mãe por aí Ali tem bastante ali Ali tem mais Aqui para frente tem bastante Aqui tem mais Aqui tem mais Bastante citopódio, gente Bastante citopódio mesmo É Deixa eu ver se eu Desse lado aqui Eu consigo focar mais Direito ela Não sei se dá para conseguir Mas eu vou tentar puxar o zoom Aqui para ver Fica meio difícil Ela fica meio alta Né A árvore é grande É muito alta E não dá não para focar direito Ela fica lá Pronto, ela fica lá O que ela foca lá É ela acima daquele cipó lá Que está encruzado Ali é a torceira dela É ok Só isso aí vale a pena A nossa caminhada, né Valeu a pena Até aí Eu vou dar um pulinho até aqui Que o menino falou Que ali tem umas braçávulas Vou dar uma olhada ali Gente aqui foi Nós paramos para lanchar Aqui tem uma terrestre Vou entrando aqui Aqui tem bastante bromelha no chão Aqui tem uma Vai florescer também Só está no caixa É Vou passando por aqui Gente, ó Olha para aqui Que belezura aqui Gente, ó Já botou flor já Deu uma haste Duas hastes Três Quatro Quatro hastes Cinco hastes Deu Seis Seis aqui Outro aqui sete Essa aqui está da minha verdosa ainda Está com cápsula de semente Gente, olha aqui Torceira de encicla Aqui, ó Essa deve ter caído da árvore Eu vou chegar até aqui Para a gente Caiu dessa árvore aqui Essa encicla Torceira é grande Eu vou chegar até aqui Para tentar focar aqui As braçávulas que tem aqui Pronto, gente Aqui tem uma braçávula aqui Estou sendo Enganchada aqui Nesse caiu Lá de cima Do topo da árvore Olha aí É, lá em cima tem mais Tem bastante aqui No tronco da árvore ali Só que não dá para pegar direito Mas dá para ver lá Os palitinhos lá pendurados Essa árvore é muito grande Inclusive ela tem bastante galho seco Oi Chega até ali para mostrar Olha, o rapaz viu aqui no chão Uma maravilha No tronco que caiu Olha, gente Caiu No tronco velho Olha para aqui Tem bastante formiga aqui E aqui mesmo Ela está tentando Se desenvolver Desenvolver aqui Já tem raiz nova Ela deve ter caído Também Está se estruturando Por aí, gente Mas não tem cicla Graças a Deus Encontramos aqui Algumas novidades Para mostrar para vocês Esse vídeo vai ser pequeno Porque a gente tem que fazer Mais caminhada Mais para frente A gente está aqui No topo da serra É muito alto aqui Peguei um Um plano aqui em cima Vou dar outra voltinha por aqui Ver se a gente encontra Mais alguma coisa Isso aqui tem as terrestres Está com cápsula de semente O pé de iave é grande, gente É grande Bem grande mesmo Só que não dá para a gente Focar lá para cima Ver se tem mais coisa Por conta do claro do sol E também por conta Dessa ramagem que tem Que impacta Para a gente focar direitinho Gente, eu vou voltar Lá para o lugar que nós estávamos Lanchando Vamos embalar as coisas Para a gente pegar A trilha novamente Pegar a trilha novamente Se a gente encontrar Mais novidade Postar para vocês aí Fazer vídeo E mostrar para vocês aí Está ok Se inscreva no canal Quem não foi inscrito Por favor Deixe seus comentários Compartilha bastante aí Está ok E vamos curtir aí Valeu E o que a gente vê Daqui para frente Vamos mostrar para vocês Aqui tem mais citopóide Já poderia ser alguns Mas tem alguns também Já emitindo a brotação nova Vou ficando por aqui gente Desejando forte E abraço a todos aí E até o próximo vídeo